Agora no Vermais nós vamos saber da programação de Natal da Fundação Cultural de Criciúma. Chega pertinho aqui, Denis. Vem pra cá, ó. Nós estamos conectados com o diretor de cultura da Fundação Cultural, Caetor Rosado. Boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. É sempre um prazer estar conversando com você e com o público do Vermais. Que tela linda essa aí atrás. Foi você que pintou? Não, não. Essa tela é do acervo da Fundação Cultural. É uma tela do pintor Alberto Fernandes. Que lindo, que lindo. O Alberto Fernandes, ele é daqui, Cleiton? Daqui de Criciúma. Ai, que demais, gente. Olha a nossa arte aqui, ó. Bacana. Muito legal. Vamos lá. A chuva alterou a programação de Natal? Então, ontem ela nos deu um susto, né? Mas a programação está mantida. A gente consultou a Defesa Civil no dia de hoje e a previsão é de que no período da noite, entre 19 e 22 horas, que é o período das apresentações desta noite, não teremos chuva. Ela deve cair em alguns pinguinhos ainda durante a tarde e depois voltar na madrugada. Então, para a nossa programação, está tudo mantido. Seguimos feitos. Então, vamos saber qual é ela. Porque o que importa aqui, né? Chuva, por favor, para, né? A gente está acompanhando no nosso noticiário aí, né? O que está ocorrendo lá mais na região, no litoral norte de Santa Catarina. Na nossa região também, a gente acompanhou no BG. Mas, vamos lá. Aqui em Criciúma não deve chover, então. Quais são os destaques para hoje, amanhã? Quinta, sexta, sábado e domingo? Não, não. Sábado e domingo, sábado e sábado e sábado e manhã. Mas vamos lá, Caíriton. Então, hoje à noite a gente começa às sete horas com o Coral Show Criança Feliz. E às 21 horas a gente tem a banda Severiano e Convidados, que nada mais é que a banda do 28º GAC, que vai estar fazendo um repertório diferente do habitual, algumas canções jazzísticas, alguns rocks, enfim, com participações super especiais, como Amarilha Dutra, Walter Boava, Luciano Santolin, Laruza Espíndola e Vitor Nez de Jazz. E também a gente vai ter, não só no palco, mas também pela Praça Neuro Ramos, algumas atrações circenses, né? como Pernas de Pau, Bambolês, Bolhas de Sabão Gigante, com a Circolarte. Essa é a programação de hoje. Amanhã a gente já tem outros destaques. A gente tem a Banda Cruzeiro do Sul, temos o show do Beto Cardoso e Fez Mania, o pessoal lá do Cazu no estúdio. E para fechar a noite, a gente tem a Banda Aracnídeos, fazendo o Mamonas Assassinas Cover, um show que já aconteceu na Kermess, foi um grande sucesso, e que volta para a nossa programação de Natal. Costurando essa programação, a gente também vai ter uma atração circense, a artista Dakli, fazendo uma performance de lira, ali em frente ao palco. E aí a programação segue quinta, sexta e sábado, né? Na quinta-feira, um dos destaques é a cantora Rodialine Alços, uma cantora jovem, haitiana, residente aqui de Criciúma, trazendo essa sonoridade de outro país aqui para os imigrantes, que hoje já são moradores aqui de Criciúma. A gente vai ter o Tiago Jorge, vai ter uma cantata especial de Natal, que se chama o Natal Inesquecível, com o pessoal da Igreja Nova Jerusalém. No sábado a gente tem de tudo um pouco. A gente inicia com um grupo de jazz e encerra com uma dupla sertaneja, passando por MPB e com um show de rock do Raul Seixas Cover. Então, de tudo um pouco nessa programação, sábado de manhã a gente... E sábado de manhã tem o Coral. Tem o Coral Show Criança Feliz, já tradicional, encerramento da programação de Natal na cidade, ali na escadaria da Catedral São José. Eu já vou dizer que a programação de sexta você vai ficar bem antenado, na sexta mesmo, não ver mais, porque nós estamos preparando um programa bem especial na sexta-feira. Mas achei demais o repertório, viu, Clare? Então, parabéns para a FCC, eu acho que engloba de tudo, mantém o espírito do Natal e ao mesmo tempo atrai novos gêneros musicais, para o pessoal também se divertir e a vibe ficar bem legal. O ponto, então, do show é bem no centro de Criciúma? É bem ali na praça? Ao lado da Casa da Cultura. Bem na Praça Nereu Ramos, centro da cidade, o palco está montado ali. Então, é só chegar, tudo de fácil acesso, entrada naturalmente, entrada franca. Então, é vir para o centro, aproveitar essa programação de Natal, fazer suas compras, comprar seus presentes e confraternizar com todos nós. Com certeza, parabéns, né, a Fundação Cultural, que tem feito um trabalho incrível. O Clareton tem vindo aqui várias vezes, né? São diversos gêneros, a gente tem uma arte muito rica, muito variada, muito eclética, que você está assistindo aqui no Ver Mais, o trabalho, claro, do Clareton e toda a sua equipe, né, todo o pessoal lá da Fundação Cultural. Vou estar lá na praça, com certeza, e sexta-feira, gente, programa especial nosso de antevéspera de Natal, aqui no Ver Mais. É antevéspera? Obrigada, querido. Tchau, tchau. Obrigado, Gisele. Nos vemos lá hoje à noite, então, e toda a população da cidade. Com certeza. Sucesso, demais. Você está sabendo da programação, né, de Natal da região. A gente já falou de vários municípios. Agora eu vou falar de Calcá do Sul. Tem o Show Nacional, hoje, atenção, que eu sei que tem muita gente, muita gente da audiência que gosta. Tem Show Nacional com o Padre Ezequiel, hoje à noite, com o objetivo, então, de preparar os corações para essa data tão importante, que lembra o nascimento de Jesus, um momento de renovação. O Show em Calcá do Sul acontece, então, às oito e meia da noite, na Praça da Igreja Matriz, e é gratuito.